Galera do canal, beleza? Quem vai lá aqui é o seu amigo de sempre O ATAITIS Que sente Uma merda de likes nesse vídeo 20 Será que vocês conseguem? Será? Já vai clicando no like Se inscreve no canal Ative os sininho para a ESP Todos os vídeos que eu vou estar Gravando e postando aqui Para vocês E agora bora continuar o jogo Busquemos Por um instante Um instante E aí E aí E aí Vamos lá. Haha, ding! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.